A medida da santidade, querido irmão e irmã, você já parou para pensar o quanto está medindo a sua santidade, o seu esforço diário por alcançar o céu? Não? Pois bem, está no caminho certo quem não está medindo, está no caminho certo quem não está calculando, aproveito aqui para trazer aquela palavra de Santa Teresinha, o amor, a medida de amar é amar, sem medida, quem ama não sabe calcular, na verdade é esta frase dela, quem ama não sabe calcular, hoje estamos diante de um evangelho que nos questiona muito, não tanto pela questão material que se é apresentada, os ricos que ofertam moedas no templo e a pobre viúva que também oferta as moedas no templo, as duas, as duas classes sociais, digamos assim, as duas pessoas, representações de pessoas de classes sociais diferentes, ofertavam algo no templo, Jesus não despreza aquilo que as pessoas ricas estão ofertando, aqui está uma atenção e um alerta para aquilo que há no coração e para o nosso tudo ou o nosso calcular, a nossa parte, essa é a representação exatamente daquilo que está dentro do nosso coração. Vejamos bem, Santa Teresinha é doutora nisso, não é? Em valorizar as pequenas coisas, valorizar as pequenas oportunidades do dia para amar, que na verdade são as grandes, as pequenas oportunidades de amar são as mais valiosas, se nós olharmos bem, sabe por quê? Porque são aquelas menos vistas pelas pessoas, são aquelas inclusive que nós não percebemos muitas vezes, porque o ser humano, como Santa Faustina também vai ensinar, não sabe perceber uma outra alma humana, não sabe perceber o valor daquilo que a esses olhos não tem valor, o ser humano não sabe valorizar aquilo que é invisível. Então, hoje nós vemos esta viúva que deposita ali duas pequenas moedas, mas que era tudo o que ela tinha, deposita duas pequenas moedas, as menores que existiam ali em termos de valor, mas era tudo o que ela tinha, isso para nos dizer que na prática do dia a dia também, na busca da santidade, nós não temos que estar medindo quanto nós temos dado a Deus, quanto de amor nós temos dado a Deus, se já está bom, escutamos muito esta frase, eu passei a vida, escutei muito isso de várias pessoas, né? Não precisa também disso tudo, não precisa desse exagero tudo, em primeiro lugar minha família, depois eu, depois eu, depois eu, depois se der tempo o outro. O amor, quando Jesus também na outra parte do evangelho vai dizer, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele não está dizendo, ame primeiro a sua família e depois ame os outros, como eu vos amei, se der tempo, se der, né? Se você tiver forças, se você sentir algum atrativo por aquela pessoa, no sentido de gostar dela, de ter recebido algum bem dela e aí dar um bem em troca, não. O Senhor disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. De fato, essas duas moedas hoje podem, que para a viúva era tudo o que ela tinha, pode representar para nós aquela pequena força que nós temos, aquela pequena luta diária que nós travamos para amar, para amar. Se nós tirarmos o amor das nossas vidas, se nós tirarmos o amor dos nossos corações, por mínimo que ele esteja dentro do seu coração, está perdido. Está perdido você, está perdido eu, estamos perdidos todos nós. Nós precisamos verdadeiramente investir mais no amor. Investir no amor significa perder alguma coisa. Então, olharmos para a nossa vida hoje e sermos os primeiros a nos questionarmos. Temos a coragem de nos questionar, não é? Não precisarmos que ninguém nos coloque contra a parede e nos questione, não. O esperto, o verdadeiro sábio, ele já se questiona, né? Evita muitos dissabores. Se ele próprio se questiona, se ele próprio se coloca contra a parede, se ele próprio se pressiona para saber se está amando ou não verdadeiramente. Se você está dando a Deus aquilo que sobra, ou se você está dando a Deus aquilo que é mais valioso para você. É diferente quando nós colocamos Deus na nossa vida, em primeiro lugar, no centro, e depois reorganizamos a nossa vida ao redor de Deus. E isso é diferente de quando nós, primeiro, reorganizamos a nossa vida, temos horário para tudo, temos tempo para tudo, temos o melhor descanso para todos, temos o melhor trabalho para a profissão, e o que resta, se restar, se sobra tempo, se sobra força, se sobra descanso, eu rezo, eu amo, eu faço uma caridade, eu faço um trabalho voluntário. Gente, nós não precisamos de grandes coisas para amar. É só prestar atenção. Até mesmo uma atenção cognitiva pode te salvar a encontrar a medida certa da santidade. A gentileza, por exemplo, de dar um simples lugar a uma pessoa no ônibus. Você perceber que alguém vai chegando ou querendo entrar num certo lugar, está com sacolas na mão, abrir a porta para essa pessoa. Levar, de repente, um café diferente para o seu trabalho. Perceber aquilo que, de repente, alguma pessoa próxima a você, você sabe que está precisando de alguma ajuda e você oferecer, se você pode. No mínimo, ofertar o seu tempo para ouvir essa pessoa. Eu tenho certeza, todos nós passamos por isso. Eu já trabalhei antes de vir para cá e passei por isso. Esses dias falava na hora da misericórdia também. Depois da nossa família, da nossa casa, o lugar onde nós passamos mais tempo é no trabalho. É no trabalho. E quer queira, quer não, depois de um tempo se passa a conhecer aquelas pessoas. Pessoas que são alegres demais, por exemplo. Um determinado dia ela chega triste, alguma coisa aconteceu com ela. Se isso passa indiferente, se passa indiferente para você e você não faz nada, o mínimo perguntar se a pessoa está bem, me permita dizer. No lugar do seu coração, deve ter ou uma pedra de gelo, ou você está desatento demais. Isso pode acontecer comigo e com qualquer um de nós. É por isso que nós precisamos treinar. Fazer sempre. Porque aí o coração se acostuma a fazer o bem. Nós precisamos nos acostumar a fazer o bem. E nos acostumar a fazer todo o bem que nós podemos hoje. Santa Teresinha também dizia, para amar-te, oh meu Deus, só tem o hoje. Para amar, nós só temos o hoje. E se hoje você tem muito para dar a alguém, se você tem muito amor para dar, muito tempo para dar, de atenção, para ouvir, dê tudo. Não fique calculando, não fique repartindo, não fique parcelando o amor. Não fique parcelando o amor. O amor foi feito, Deus nos deu o amor no coração, a incapacidade de amar, para amar tudo, todo dia. Amanhã será uma nova dose de amor, digamos assim. Será uma nova quantidade de amor. Lá no Gênesis, quando vemos, no Êxodo, se não me engano, a travessia do deserto, que vemos que em determinado momento Deus faz cair o maná do céu. Ele diz, não guarde para o dia seguinte. Pega o suficiente para aquele dia e não guarde para o dia seguinte. Quem guardava, estragava para o outro dia. O maná era feito, na verdade, era cair do céu para socorrer a necessidade daquele dia. Para socorrer a fome daquele dia. Os corações que estão com fome e sede de amor, estão com fome e com sede de amor para agora. Não é nem para hoje, é para agora. Isso é uma cobrança que nós devemos fazer de nós mesmos todos os dias. Temos que amar, 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 amar com tudo que nós temos dentro da nossa realidade. Nós não vamos conseguir abraçar o mundo com os dois braços. Mas nós conseguimos abraçar a parte do mundo que nos cabe. A parte do mundo que me cabe dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, no ponto de ônibus, qualquer espaço da terra aqui nesta vida que eu for passar é o meu mundo. Eu preciso ali deixar as marcas de amor. Se por acaso a vida, as pessoas não te deram a oportunidade de amar, inventa. Mas não vai dormir nenhum dia sem essa oportunidade de amar, não. Na verdade, sem concretizar o amor. Vamos proclamar esta palavra para que ela nos dê muitos frutos no nosso coração e na nossa vida diária. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse, Em verdade, vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É. Deixe essa palavra, então, ganhar espaço no terreno do teu coração. O Senhor faz crescer essa semente de amor nos nossos corações diariamente, se nós deixarmos. Vamos confiá-la, então, à Virgem Maria, deixar que ela regue com o seu amor, para que Deus faça crescer. Pelo poder que lhe concedeu, Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A hora de amar é agora. Por isso, compartilha também, envia esta palavra para tantos outros corações que precisam, que necessitam descobrir a medida da sua santidade, a medida do amor concreto na sua vida. Comenta também aqui embaixo, Senhor, ensina-me a amar. Deus abençoe muito você. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.